Para a segurança da população douradense, o vereador Bras Melo está com um projeto para a construção de três túneis em Dourados, ligando um bairro a outro para que os moradores possam ter um pouco mais de segurança. Dourados cresceu demais, né, vereador? E há necessidade disso? Quais seriam esses locais? É, realmente Dourados cresceu muito, principalmente na área sul aqui. E o contorno de Dourados, que é a BR, o contorno da BR, ela hoje ocupa quase a metade da cidade. Então cresceu muito para aquela região do Campo Dourado, Cairós, toda aquela região também do Guaicurus, tá certo? E então, Idelfonso Pedroso, do Harrison de Figueiredo, e nós temos que fazer essa travessia. A CCR, que tem o poder e a concessão da BR-163, ela está impossibilitada de fazer os viadutos que estava previsto fazer. Então a prefeitura, levei para a prefeita Adélia, e ela aceitou a ideia de fazer três túneis. Um ligando o Campo Dourado com o quarto plano, o outro ligando a Chacra Cideles, o Idelfonso e o Harrison de Figueiredo com o Colibri, tá? E o outro ligando, atrás da prefeitura, o Jardim Jequitibás, tá certo? Com o Guaicuruço. Dessa maneira, eu tenho certeza que vai amenizar um pouco a situação de segurança nas travessias da BR de Dourados, como nós fizemos há quase 30 anos com o Parque das Nações, primeiro e segundo plano. Quais os entraves para que esse projeto possa ir adiante? O da CCR, nós temos, já temos conversado com os engenheiros da CCR, junto com o pessoal da prefeitura, e eles têm garantido que vai nos ajudar na área de projeto. E na BR-463, que é do trevo da bandeira para frente, é propriedade do DENIT. Então, nós estamos conversando e a dona Adélia já autorizou a fazer o projeto já do Campo Dourado com o quarto plano. Os custos disso, uma vez que o município não está bem das pernas, é como o país todo, financeiramente. Nós, a ideia, a dona Adélia tem interesse em fazer pelo menos um por, um desses túneis. E hoje, reunido com os vereadores, nós acertamos com a Daniela e com os 18 vereadores, para que a Câmara, ao devolver um recurso para a prefeitura, carimbe esse recurso, para um desses túneis seja feito com o recurso da Câmara. Porque sempre no final do ano, a Câmara devolve recurso para a prefeitura. Ontem, o ano passado, devolveu quase 7 milhões. Então, o custo desse deve, um custo do quarto plano, que é o mais barato, deve ficar em 1 milhão e 200 reais, está certo? Mas a Câmara vai oferecer para a prefeitura carimbar esse recurso para a gente resolver esse problema de segurança da prefeitura e de Dourados. São obras que a população de Dourados, aonde cresceu demais, tem cobrado bastante, né? Tem, o pessoal, principalmente essa região lá do Cairós e do Guaicurus, foram fechados diversas saídas e entradas, a CCR fechou. E com isso, impediu, e realmente é muito complicado. Dourados tem um crescimento muito grande, não só de pessoas, como de veículos. Só para você ter uma ideia, nós temos quase a mesma quantidade de veículos com o número de eleitores. E os eleitores podem ter 16 anos e veículo só pode dirigir quem tem mais de 18. Então, para você ver como é importante nós procurarmos resolver esse problema do trânsito de Dourados. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto